Não compre Ford Ka da última geração semi-novo. Você pode estar achando estranho, porque a gente aqui do Perda Total nunca dá uma dica tão nascera como essa. Tipo, não faça ou faça. Mas acompanha esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai concordar comigo nessa polêmica. Bom, galera perdida, antes do vídeo começar, você já sabe, mas não custa nada lembrar, não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara. Deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos, deixa o comentário que você quiser, a gente tenta responder todo mundo. Segue a gente nas redes sociais, todos os links estão aí na descrição, beleza? Que você não perde nada que acontece por aqui. Bom, por que eu fui tão enérgico no início do vídeo, né? Eu estou aqui dentro de um Ford Ka Mais 2015, famoso Ka Sedan 1.5. Esse carro foi vendido quase que sem modificação nenhuma entre 2014 e 2018, se eu não me engano, com esse motor 1.5, 4 cilindros Sigma. A partir de 2018, ele já recebeu o 1.5 Dragon. 1.5, como diz o nosso amigo Lucas Torres, Dragon, de 3 cilindros. Se você acompanha a gente mais tempo, você já deve ter me escutado falar que eu já tive um carro desse aqui, só que o meu era SEL, era o mais completo na época, esse aqui é o básico. Bom, esse Ka que eu tive, ficava com a minha esposa, ele foi vendido por mais ou menos 60 mil quilômetros e ele apresentou alguns problemas na vida dele. Aí você pode falar assim, pô, com base em um carro que você teve, você recomenda ninguém comprar. Deixa eu te contar um segredo, esse aqui tem os mesmos problemas. Bom, antes da gente chegar na fase dos problemas, deixa eu falar um pouco pra vocês do carro. O Ford Ka, tanto o sedã quanto o hatch, ele tinha essas três versões que eu falei. As três tinham acabamento assim, tanto o hatch quanto o sedã, semelhante. O que que diferenciava o hatch do sedã? O hatch, ele tinha o volante, como vocês estão vendo aí no vídeo, e a parte aqui do painel, em volta do rádio, em prata, imitando aço escovado. O sedã, ele tinha esse black piano que vocês estão vendo, tá? As versões mais básicas não tinham comando no volante, como esse aqui, e eles tinham esse som que não lia CD, mas tinha entrada USB e tinha Bluetooth, mas não tinha comando por voz, o famoso SYNC, que é um excelente sistema multimídia, por sinal. Na época, o Ford Ka só tinha opção de câmbio manual de cinco marchas, como esse aqui. Esse Ford Ka é um carro interessante, e até por isso que na época eu comprei um também, porque ele tinha como concorrentes o Versa, o Logan, o Prisma, o Voyage, o Etios, o HB20, enfim. E ele era mais barato do que todos, tá? E, mecanicamente, esse carro novo era muito interessante, porque esse motor 1.5 quatro cilindros, 1.5 Sigma, é um motor muito bom, elástico, sem ser bobo em baixa, econômico, tá? O câmbio, padrão Ford, extremamente bem escalonado, você não tem buraco entre as marchas, as marchas não são nem longas demais, nem curtas demais. É um carro gostoso de dirigir, bem acertado de suspensão, os pedais têm o peso certo, o carro é direto, sabe? Pra você que é purista, a ré é no lugar da ré, ali embaixo da quinta, você não precisa fazer joguinho de abaixar a alavanca, levantar a alavanca. Enfim, são detalhes que me fizeram curtir muito o Ford Ka. Sem contar o espaço pro banco traseiro. Ele tem um excelente espaço pro banco traseiro, esse banco dianteiro tá regulado pra mim. E aqui atrás, ó, tem exatamente um hang loose de espaço, é muita coisa. Na época, ele equiparava ao Etios, ao Cobalt e ao Versa de espaço traseiro, para as pernas, né? Pra um carro popular, isso é muita coisa. Os bancos, ele tem um tecido preto meio feio, esse tecido, ele suja muito fácil, como vocês vão ver, esse carro aqui tá com tecido relativamente sujo, é um pouco complicado, mas ele tem um negócio muito legal na época, é raridade, ou até hoje é raridade. Ele vinha de fábrica com esses tapetinhos de camurça que vocês estão vendo aí, cara. Inclusive, o do motorista tem travas, sabe? Pra o tapete não escorregar. É um capricho que hoje você não encontra. E é completamente desproporcional pra esse carro, porque esse carro é zero caprichado, cara. Esse tapete aqui, parece que alguém falou, cara, a gente fez tanta besteira nesse carro. Esse carro é um carro tão mal construído. Vamos botar um tapetinho legal pra ver se a gente compensa? Enfim, as qualidades desse carro. Eu acho que são essas que eu falei. O espaço é legal. Os completos, ele vinha com o SYNC, que é um sistema muito bom, com comando por voz. Em 2015 já funcionava muito bem. Isso no carro popular é raridade. Assim, na época era muito raro e funcionava bem, tá? Você conseguia reproduzir mídia do celular, no Bluetooth. Você conseguia fazer chamados por voz. Você apertava um botãozinho e falava ligar para fulano. Desde que tivesse registrado na agenda do seu telefone com aquele nome, ligava, funcionava sempre, não dava pau nenhum. Mas, infelizmente, tá? Os defeitos desse carro superam em muito as qualidades dele. Cara, defeitos que um Ford Ka pode dar na sua mão. Primeiro, pra começar, é um carro extremamente pobre de construção, tá? Pobre de acabamento, pobre de construção. E você encontra algumas desproporcionalidades. Como eu falei do tapete, o capu, como vocês estão vendo aí agora, ele é extremamente reforçado. Ele tem um reforço estilo colmeia por baixo, ele não tem manta. É uma mendigaria, como o Vinícius do meu carro lifestyle costuma falar. Mas é um carro popular, a gente entende. Mas ele é muito reforçado, sabe? E o carro não é tão reforçado assim. A estrutura do carro é boa, mas, cara, a parte de acabamento é triste. Vocês vão ver aí que atrás da roda traseira, você não tem um parabarro, você vê o chão, sabe? O para-choque, ele é muito pobre. Ele lembra os primeiros gols de 5, que com o tempo ele dava aquela esgarçada pro lado, sabe? O carro não esgarça pro lado, mas ele deforma. Esse carro aqui é um carro de 7 anos, que tem 93 mil quilômetros, e você vê chapa deformada pra todo lado. Tudo bem, ele tem umas morcinhas de estacionamento, aquela batidinha, isso contribui, mas não é tão normal você ver um carro todo esbagaçado desse jeito. Sem contar, esse desalinhamento que vocês vão estar vendo aí na mala agora, tá? Ele veio assim de fábrica. Ah, Antônio, como que você sabe? Porque eu tirei esse carro aqui da concessionária em 2015, e já estava assim. É triste, você compra um carro zero, mas ele veio assim. Aconteceram tentativas de alinhar essa mala, e é difícil demais alinhar. A impressão é que a chaparia do carro, sabe? A lataria do carro realmente é torta. Apesar do carro não ser torto. É uma coisa muito disproporcional, como eu falei. A estrutura é muito boa, mas o acabamento é um lixo. Por dentro, eu sei isso, porque o meu também fez isso. Esse acabamento aqui rangia novo. Eu tirei o carro da concessionária, quando eu entrei na garagem do prédio, eu senti esse acabamento rangir. Esse carro aqui, eu estou aqui, eu estou de férias, estou no Rio de Janeiro, não vim com equipamento praticamente nenhum. Estou gravando com o celular, não vou conseguir mostrar para vocês. Mas quando você anda, ele parece um carro velho. Ele parece um chevette, de tanto barulho de acabamento que ele faz. E eu sei que não é suspensão, é acabamento. Eu vou tentar ilustrar. É isso, o tempo todo. Cara, é triste. É realmente triste. Mas o pior está por vir. Vamos falar um pouco do motor. Esse motor é um motor muito bom enquanto ele anda. Mas ele tem alguns problemas que são crônicos. Como é que eu sei que são crônicos? Aconteceram comigo. Aconteceram nesse carro. E se você jogar no Google, problemas crônicos Ford Ka 1.5, você vai encontrar várias pessoas falando. Tá, vamos na ordem cronológica. Começa por onde? Junta da tampa de válvulas. Ela dá passagem e vaza óleo para a parte de cima do cabeçote. Como que você sabe se o seu Ford Ka está com esse problema? Vou botar o videozinho para vocês. Você vai no motor, tira um cabo de vela e você vai ver o cabo de vela sujo de óleo. Como está aí. Isso é um sintoma de que está vazando óleo da parte de baixo para a parte de cima do cabeçote. Como que se conserta isso? Você tem que desmontar a tampa de tucho e trocar junto. Esse carro aqui, isso já foi feito duas vezes. Na época, a Ford fazia em garantia. Enquanto o carro estivesse na garantia. Mas é uma coisa crônica do carro, né? Ainda no motor, bomba d'água. A bomba d'água dá pau. Ela dá pau, ela vaza pelo selo e ela quebra. Quando ela quebra, o que normalmente as pessoas fazem para economizar? Você troca a bomba d'água e mantém a correia de acessórios. Aí o que acontece logo em seguida? A correia arrebenta. Cara, isso acontece rotineiramente. Você encontra relatos de Ford Ka desse tipo dando pau na bomba d'água e arrebentando a correia assim, padrão. Se você jogar no Google, você vai encontrar. Mas ainda não é o pior. Ah, Antônio, então o que é o pior, cara? O câmbio. Esse carro tem 93 mil quilômetros e ele está com um comportamento extremamente, assim, preocupante de um carro que foi fabricado há sete anos atrás ter. Vou descrever para vocês o que esse carro aqui é quando ele anda. Como é que o problema começa? Você está parado no sinal, engata a primeira do seu Ford Ka, quando você tira o pé da embreagem, o câmbio pula, dá um barulho, o câmbio pula e volta para o ponto morto. Isso é um sintoma, ele começa assim, aí você, vamos dizer que você não conserta, você não conserta, não conserta, não conserta. Ele começa a arranhar a segunda. Primeira, aí você tem que segurar a alavanca para ela não pular. Na hora que você engata a segunda, ela está arranhando. Rapo, arranha. E começa assim. Esse carro começou assim, pararam o carro, consertaram e trocaram só o par da primeira marcha com o luva de engate, com o sincronizador, com tudo. Botaram tudo novo. A primeira dele aqui está nova e não faz mais isso. Agora a segunda pula. Eu vou mostrar um videozinho para vocês daqui a pouco, depois que eu terminar de escrever o problema e vocês vão ver na prática. A segunda pula. A segunda desse carro só fica engatada o tempo todo se você segurar a alavanca. Se você soltar a alavanca, vier acelerando e tirar o pé do acelerador, ela pula. Aí, ok, a segunda está com problema. Quando você engata a terceira, ela arranha. Ou seja, o que aconteceu com a primeira, está acontecendo com a segunda, vai acontecer com a terceira. A quarta ainda não arranha. Meu palpite vai acontecer com a quarta, vai acontecer com a quinta. Por que ainda não aconteceu com a quarta? Por que ele está indo na ordem das marchas? Porque a marcha que você mais engata no seu carro é a primeira. Sempre que você sai do lugar, você usa a primeira. A segunda é a marcha que você também engata demais. A terceira, um pouco menos. A quarta, um pouco menos. E a quinta, um pouco menos. Porque de quinta, você só anda em velocidade de cruzeiro, em rodovia ou em trechos urbanos, onde você consegue desenvolver com o carro. As marchas mais baixas são as que você mais usa. Então, por isso que está indo da primeira para frente. Vai acontecer com todas as marchas, palpite meu. No meu Ford Ka, eu tive que trocar o par da primeira e o par da segunda. E eu tenho as engrenagens até hoje, sabe? Minha teoria é um problema de material, tá? Esse material mais pobre ou o material que sofre um esforço não previsto por conta de algum problema no alinhamento do câmbio, ele gera uma folga, tá? E essa folga faz a luva de engate para o lado da engrenagem. Se você não sabe como é que um câmbio manual funciona, você tem um garfo. Vamos fingir que isso aqui é um garfo. O garfo, ele pega na luva de engate. Vamos fingir que isso aqui no meu braço é a luva de engate. E ele faz a luva de engate ir para lá e para cá. Cada par de marchas tem um sistema desse. Tipo assim, primeira, segunda, ponto morto. Entendeu? A luva de engate, ela engata na engrenagem com uma espécie de roda dentada, vamos dizer assim. Vamos lá para o desenho dos Jetsons. Onde você tem uma... Imagina uma estrela que pega num lugar que tem um buraco de estrela. Só que para isso funcionar, você não pode ter folga. Porque se você tem folga, ela está engrenada, quando surge o esforço do torque do motor, ela faz isso. E pula. E pula. E pula. É isso que está acontecendo com esse carro. Com o tempo, essa parte aqui, ela vai desgastando. E com o tempo a marcha simplesmente não engrena mais. Eu tenho a engrenagem que eu tirei do meu Ford Ka e a primeira, ela está completamente desgastada. Um dia eu vou fazer um videozinho mostrando ela para vocês. Então assim, em qualquer situação, a segunda e a terceira desse carro arranham. Tanto para cima, quanto em reduções. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem. Foi um vídeo que eu gravei dentro de um estacionamento de um shopping, aqui no Rio de Janeiro. Não dá para filmar muito bem, porque como eu disse, eu não trouxe muitos equipamentos, então eu fiz ali devagarzinho. Mas dá para você perceber o problema que acontece. A alavanca pula algumas vezes na segunda marcha, tá? E assim, como que conserta isso? Vou deixar o videozinho para vocês e depois eu explico melhor. Bom, estou dentro do carro aqui. Estou no lugar que dá para eu segurar o telefone, um lugar fechado aqui. A gente pode ver que eu estou até descalçola. Vou mostrar para vocês o problema que dá na caixa de marcha desse carro. Vou pisar na embreagem até o fundo. Esse é o barulho quando eu piso na embreagem até o fundo. Vocês vão ouvir esse barulho quando eu estiver andando. Vamos lá, ó. Primeira. Vamos andando, ó. Vou focar no câmbio aqui para vocês poderem ver. Três e pouco. Três mil e pouco. Arranhou. A segunda arranhou. Agora a segunda. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha que beleza. Voltou para o ponto morto. Segunda de novo, olha lá. Mil giros. Ela deu uma arranhada. Vocês viram? Vamos de novo, ó. Mil e quinhentos giros. Viu? Pé na embreagem. O pé está na embreagem. Ela arranha. Vou soltar. O carro está no neutro e a marcha está arranhando. Agora eu vou pegar um outro lá. De novo. Pulou de novo. Vamos lá. Primeira. A primeira, como eu falei, como é nova. Nova, assim, tem uns 20 mil quilômetros. Não está fazendo. Mas eu vou tentar fazer um retorno aqui para mostrar para vocês agora a terceira, ó. Primeira, giro 4 mil, arranhou a segunda, vamos acelerar, 3 mil, arranhou a terceira. Agora eu vou reduzir para a segunda. Pé na embreagem, arranhou. Vocês viram? A segunda agora, o que vai acontecer lá? Pulou. Botei de novo. Vai pular? Vou acelerar um pouco. Tive que frear aqui agora. Vamos lá. Vou acelerar e vou soltar. Pulou. De novo pulou. Aí se eu acelero aqui, ó. O carro está no neutro. Vou botar a segunda. Soltei a embreagem. Devagarzinho, sem acelerar. Pulou. Quando eu acelero, olha o tranco que dá. É isso que acontece com esse câmbio manual do Ford Cam. Essa é a situação. Como que você conserta isso? Você tem que desmontar o câmbio e trocar o par de engrenagens que está com problema. Se é da primeira, a primeira. Segunda, a segunda. Terceira, a terceira. Cada marcha tem um par de engrenagens dentro do câmbio. Além do par de engrenagens, já que você está com o câmbio aberto, aí você aproveita para trocar o sincronizador, que com o tempo também vai se ferrando, a luva de engate, que com o tempo também vai se ferrando, e o garfo, que também sofre desgaste. Quanto custa para fazer isso num carro desse aqui? Em torno de R$ 3.000, tá? Porque retirar o câmbio e abrir o câmbio é uma mão de obra complicada. Qual foi o meu conselho para o dono desse carro aqui, para consertar isso? Vai no Ferro Velho e compra uma transmissão manual de cinco marchas de Ford Ka 2018 ou 2017. Porque, pelo que eu já pesquisei na internet, isso acontece muito com Ford Ka, Ford Focus, Ford Fiesta e Ford EcoSport, todos eles manual, 14, 15 e 16. Acontece demais. Se você jogar no Google, você vê uma série de relatos, como eu falei. Então, por tudo isso, cara, se você está procurando um sedã ou se você está procurando um hatch dessa época, nessa faixa de preço, fuja de Ford Ka, tá? É um carro muito bom. Eu tive, eu adorava, mas infelizmente ele tem problemas que são crônicos, que você conserta e volta, conserta e volta. E, além disso, é um carro de construção mais pobre do que a galera da época dele, cara. Compre um HB20, compre um Etios, compre um Prisma, compre um Voyage, compre um Cobalt, que é um pouco maior, mas foge de Ford Ka. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, esse vídeo foi num formato um pouco diferente, porque estou fora do meu habitat natural, não tenho todas as ferramentas, não tenho espaço, por isso que eu não fiz um review dirigindo o carro, tá? Mas, fica aí as informações de qualidade do Perda Total, beleza? Se você não é inscrito, já se inscreve, compartilha o vídeo com os amigos, manda pra todo mundo, manda pra aquele seu amigo que tem Ford Ka e sacaninha, ele fala, ah, o que que o cara é do Perda Total falando do seu carro? Pode mandar, pode deixar ele me xingar, tem problema ou não. Eu tenho provas do que eu estou falando, galera. E é isso aí. Agradeço muito a audiência de vocês. Até a próxima.